Eu sou da coordenação do MLB, eu estou aqui hoje, dia 16 de novembro, na ocupação Fribo Diniz em Contagem, que vem sofrendo uma situação de despejo diário. Essa semana foram mais de cinco casas demolidas. Isso já está acontecendo há alguns dias, né? Tem família que está aqui há mais de sete anos e a Prefeitura não apresentou nenhuma alternativa para elas, a não ser o despejo e elas serem colocadas na rua. A gente está aqui, o pessoal apoiando a gente, a gente precisa muito de ajuda mesmo, porque a gente não tem para onde ir, temos criança, temos filho, tem muita gente que está desempregada e eles querem tirar de qualquer jeito. Isso mesmo, também tem um filho de dez meses, não tem para onde ir, e eles estão aí, nessa pressão, querendo ajudar a gente para a rua. A gente tem um gato aí, corre aqui já tem dois anos e meio, e eu saio de aqui, eu vou para a rua. Meu nome é Elzane, eu moro até dois anos e quatro meses, tenho três filhos menores, e eu também não tenho para onde ir, se eles mandaram a gente sair daqui, nós vamos ficar na rua. Daqui a dois anos, não tem para onde ir, eles estão tendo a retirar a nossa moraria, é a única que tem, não é a melhor, mas é a única que tem no momento, trabalho fechado, porque o pai não dá condição de comprar um lugar para eu morar agora, mora eu, minha esposa, meu filho, de dez meses, e estou esperando a resposta deles, porque aqui minha casa já está para ser derrubada no momento, estamos aguardando aqui, para ver o que vai dar, eu quero uma resposta melhor para ver o que vai acontecer. e eu não tenho lugar para morar, aí eles chegam e tiram de qualquer maneira, entendeu? De dia para noite.